Tente sim e sabe chona Tão teimosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Mostra ter opinião Vivo sempre falando e brincando Na sua imaginação Ela inventa tudo o que é pequeno Quatorlinha gosta de brincar Se alguém sorri, se alguém sorri Se alguém chora, se alguém chora Kaisa Tente sim e sabe chona Tão teimosa e tão mandona Posso ter opinião Ela inventa tudo o que é pequeno Quatorlinha gosta de brincar Se alguém sorri, se alguém sorri Se alguém chorar, se alguém chorar Cair no chão Amém